E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui nas aventuras de Nano USA. Pra você que está aí no Brasil e gostaria de vir para os Estados Unidos, ou para morar, passear, ou encontrar trabalho, o que for, deixe nos comentários aí que eu irei ajudar você. Galera, mais um fim da minha jornada aqui em Arizona. Estou voltando pra Utah, pois eu tenho algumas coisas pra fazer lá. Mas antes de voltar, gostaria de mostrar o que eu fiz essa semana. Pra você que tem acompanhado o último vídeo, tem visto a minha mudança que eu tenho feito. E eu tenho pintado as paredes junto com a minha esposa. Então eu queria mostrar pra vocês como está a parede agora. Mas olha só como era o antes. O antes era assim, galera. As paredes eram vermelha, azul, outras cores. E nós pintamos então desta cor que você vai ver agora. Mas deixa nos comentários aí qual a cor que você achou melhor. A cor antiga ou essa cor nova. Começando aqui pela cozinha e sala de jantar. Olha só como está o agora, comparado com o antes. Então deixa aí nos comentários o que você tem achado. Se você achou que o vermelho ficou mais bonito ou não. E nós também pintamos esta parte aqui. Como vocês podem ver. Colocamos alguns quadros, algumas decorações. Pra que possa dar vida a casa. Porque casa sem decorações não é uma casa. Então colocamos isso. O engraçado, galera, é que o teto é alto. Então tudo que é grande aqui se torna pequeno. Esta decoração é enorme. Aqui está tão pequenininho. Ao vista, quando você vê. Ainda temos muitas coisas pra pintar. Como vocês podem ver. Ainda estamos organizando as coisas aos poucos. Este quarto ainda tem que ser pintado. E este quarto também tem que ser pintado. Mas aos poucos as coisas vão melhorando. E vão mudando. Mas olha só como está aqui. Então foi colocado algumas decorações. E isso ajuda a dar vida a casa. Galera, é muita coisa pra pintar. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa bem difícil. Mas como falado pra vocês. Eu ainda estou fazendo este projeto. É um projeto de longo período. Mas a cada vez que eu pintar uma parede. Eu vou mostrar pra vocês. Pra que vocês possam saber como era o antes. E como é o depois. Mas deixa aí nos comentários. O que você tem achado desta cor. Se você gostou. Se não. Eu achei muito legal. Eu achei que esta cor verde. Combinou com os cabinetes. Com o armário. O armário branco. Então ficou bem legal. A cozinha é bem enorme. E agora toda organizada fica maior ainda. A impressão. Mas é uma cozinha grande. E como falado pra vocês galera. Tudo o que é grande se torna pequeno. Olha só. Esta decoração aqui. Escrito família. É enorme. Mas quando você chega nesta parede aqui. De distante. É tão pequenininha. Que você pensa que cabe na sua mão. Mas na verdade não cabe. Porque o negócio é enorme. Outro exemplo aqui. Olha o tamanho desta pintura. Ou deste quadro. Mas assim que você coloca na parede. Se torna tão pequeno. Aquela ali é a mesma coisa. Então fizemos toda a organização. Do que a piscina está limpa. Comparado com antes. Então é um projeto bem longo. Um projeto que vai demorar um pouco. Para ser completado. Mas aos poucos. As coisas vão surgindo. Eu tive que retirar esse. Esse gramado aqui. Esse gramado falso. Porque está com cheiro de mijo de cachorro. E merda de cachorro. A antiga dona. Tinha um cachorro. Teve que tirar para que eu possa colocar um novo. Porque não dá para ficar. Numa casa com cheiro de mijo de cachorro. É muito desagradável o cheiro. Mas olha só. Aos poucos as coisas vão se organizando. Se você for verificar o primeiro vídeo. Que eu mostrei sobre a casa. Tinha bastante plantas aqui no meio do caminho. Que era cactos. Removemos todos. Porque não queremos isso no caminho. Isso espeta você. E vamos colocar as nossas próprias plantas. Ou flores. Alguma coisa. Então as coisas vão mudando aos poucos. Vai dando mais vida a casa. Eu preciso futuramente retirar essas flores daqui. Ou árvore. Não sei o que é. Mas tem que retirar essa e aquela. Por que tem que retirar? Porque muitas vezes as flores caem na piscina. E acabam deixando a piscina suja. Então não queremos nada aqui. Iremos colocar todos os gramados falsos. Esse tipo aqui. Em todo o lado da piscina. Mas é muito caro, galera. Eles cobram muito caro por esse gramado. Estou trabalhando também aqui no meu jardim. Como vocês podem ver. Principalmente nessa caixa aqui. A antiga dona tinha colocado uma forma diferente que eu não tenho gostado. Então tive que tirar. E eu estou trabalhando aos poucos. Aqui vai ser minha plantação de tomate e alface ou cebola. Alguma coisa do tipo. Então é um processo trabalhoso. Mas com pouco de dedicação e esforço. As coisas vão se ajeitando. Galera, não existe nada melhor do que você comprar uma casa e sentir que essa casa que você comprou é a sua casa. Por isso que você tem que fazer as decorações do jeito que você gosta. E com o tempo as coisas vão se ajeitando. Olha o tamanzinho da televisão nessa parede. É uma televisão grande. É de 55 polegadas. Não é maior do que a outra que eu tenho. Mas se torna tão pequena na parede. Porque a parede é bem alta. O teto é bem alto. Então tudo se torna pequeno nessa casa. Olha só. Para vocês terem uma ideia. Essa é a cor que nós estamos pintando nas paredes. E essa é a antiga cor. Então deixa aí nos comentários qual é a cor que você acha legal. Essa ou essa nova cor. Essa nova cor é um cinza. Alguma coisa desse jeito. Mas eu gostei. Combinou muito. O teto ainda precisa ser pintado de branco. Mas vai tomar muito tempo. Porque está sujo ali. Eu não sei se vocês conseguem ver. Está sujo. Então é um processo que vai tomar muito tempo. Mas é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu apoio. Pelo seu suporte. Por assistir. Comentar. Compartilhar os meus vídeos. Isso tem ajudado muito. E novamente. E se você não é um dos nossos inscritos. Escreva-se agora. E já comente aí. Que você tem desejo de vir morar nos Estados Unidos. E eu irei ajudar você com informações importantíssimas. Para você vir aos Estados Unidos. E não passar necessidade. Como muitas pessoas passam. Porque se você vem morar nos Estados Unidos. Tem informações que você precisa saber. Antes de você vir para cá. O estado onde eu estou. É um estado muito quente. Então para você que gosta de calor. Arizona é o melhor lugar. Agora para você que gosta de inverno. Vai para Utah. Galera. Abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau.